Um grave acidente tirou a vida de Laércio Quaresma Correia, de 57 anos de idade, durante a manhã desta quinta-feira. Tudo ocorreu por volta de 6h30, o horário que foi registrado esse sinistro no centro aqui de Canã dos Carajás, no cruzamento da Avenida dos Pioneiros com a Rua das Orquídeas. Laércio estava em sua bicicleta, momento em que foi surpreendido por um ônibus que fazia a convenção na Rua das Orquídeas. Ele acabou sendo atropelado. O que tudo indica é que ele teria se encaixado no famoso ponto cego. É o momento que o veículo faz uma convenção e o motorista não consegue visualizar algo que está aí à lateral do veículo. Laércio foi esmagado pelo ônibus, morreu na hora, a equipe do SAMU esteve no local, mas constatou o óbito. A polícia militar foi a primeira a chegar também no local, acionou a polícia civil, que posteriormente fez a preservação do local de sinistro, até a chegada da polícia científica que veio do município de Parauapebas para os procedimentos cabíveis. O que é mais lamentável ainda é que Laércio completou 57 anos de idade no dia em que faleceu. Os familiares estiveram no local, o motorista do ônibus também permaneceu no local, dentro de um veículo, pois ficou também em estado de choque, foi aí acalmado por seus colegas de trabalho. E essa situação acabou trazendo também engarrafamento ali num trecho da Avenida dos Pioneiros, nos centros de Canaã dos Carajás. A polícia científica agora vai emitir um laudo e o caso está sendo investigado pela polícia civil aqui de Canaã dos Carajás. E aí